E aí Chico, boa noite, como é que tá? Oi Lindão! Boa madrugada aí pra todo mundo Beijo Lindão! Cara, queria tirar uma dúvida contigo, qual que é a tua opinião sobre ter duas motos? Eu sei que depende muito da condição que a pessoa tem, né? Se ela tem condição ou não e tudo mais Mas, assim, a tua opinião sincera, né? Eu tô com a Broise aqui Eu já falei pra ti, né? Uma 150 Sim E eu tava pensando, eu falei pra ti que eu queria ninja, tudo E eu tenho condição, na verdade, de comprar uma ninja e continuar com a Broise E eu não tinha parado pra pensar nisso Porque tu já falou que ninja pro dia-a-dia, melhor não, né? Uma ninja 300 seria, né? Aí eu pensei, se eu tiver a ninja, daí não vai ter tanto gasto se eu não usá-la tanto, né? Eu podia revezar, né? Usar a Broise, usar a ninja Eu ganhei aproximadamente 3.200 3.500 por mês Então, acho que dá, mano O que que tu acha? Seria pra comprar a ninja quase à vista, assim Seria, assim, faltando só uns 3.000 pra quitar ela toda Então eu não ia me envolver em dívida nenhuma João, isso é uma questão muito pessoal, sabe? É uma questão muito pessoal porque você é jovem, você não tem ainda família, né? Você praticamente, você vai curtir a moto, né? Você vai fazer do teu trabalho pra você manter sua diversão Que é a sua ninja Se você entende que isso é bom pra você Vai fundo, cara Você vai ter uma outra moto, você vai ter dois IPVA's Você vai ter duas manutenções Você vai ter tudo dois E aí você tem que fazer a conta Você tem dinheiro pra manter e pra pagar? Você precisa dessa segunda moto? Você precisa dessa segunda moto agora? Nesse momento da sua vida? Será que não é melhor pegar uma moto que vai te atender das duas formas? Pro rolê e pro meio urbano? Aí é só você que vai responder Tá? Porque você pode até ganhar um salário legal Mas qual a sua situação de vida? Você ajuda seus pais? Você tem outros gastos? Você tem planos? E se a moto vai te atender pra sua diversão? Pra o que você quer? E você pode manter a moto? Vai fundo Mas tem que fazer conta Porque, João Não adianta comprar agora Botar o carro na frente dos bois Comprou a moto Ai, meu Deus Eu vou ter que pagar agora Eu tô sem dinheiro Ai, danoso, cara Você vai perder dinheiro Porque você já comprou a moto Pagou imposto Transferiu pro teu nome Perdeu dinheiro, cara Então, para, pensa Eu já vi que você é um rapaz Que para, pensa, analisa Eu não vejo problema nenhum nisso Pare, pense, analise Vai demorar não sei quantos meses Não importa Para, pensa, analisa Será que eu vou conseguir manter em 12 meses as duas motos? Faz a continha E poder sair, fazer o meu rolê Pagar as minhas contas Ajudar em casa Se você conseguir fazer isso Tem que fazer uma projeção aí De 12 meses Nada de 3, 4 meses 12, 1 ano Você consegue Mesmo se você perder o emprego Tem que planejar isso Tá? Eu sei que é botar muita pressão na tua cabecinha Porque você é jovem ainda, né? Você não tem família Não tem filho Mas, velho Tempos modernos A galera tem que pensar Mesmo você não tendo família Mas você tem que pensar assim Eu vou conseguir manter Porque minha mãe já dizia, né? Carro é família No caso, moto É família Dependendo da moto Como você quer a ninjinha É família, velho Ela vai querer Manutenção Ela vai querer combustível Ela vai querer atenção Ela vai querer seguro Ela vai querer tudo isso Então pense Pense no seu tempo Mas pense, tá? E se você disser Pô, show de bola Dá pra manter as duas Dá pra fazer tudo Beleza Vai fundo E manter por 12 meses Vai fundo E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado